declara aberta a 23ª e a debater acerca dos impactos no abastecimento público de água no município de Belo Horizonte, região metropolitana, com a instalação do empreendimento do Itacoariu Mineração S.A. na Serra do Corral, bem como para conhecer o posicionamento da companhia de saneamento de Minas Gerais Copaz em relação à concessão de licença prévia e instalação para o referido de empreendimento aprovado em reunião do Conselho Estadual de Médica Ambiental Copan em 29 de 4 de 2022. Passa-se a primeira fada do dia que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeito de apreciação do plenário. Suspendo a presenciação por um minuto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Requerimento sobre a mesa Requerimento de autoria deputada Beatriz Serqueira que requer seja apreciado por último lugar na ordem do dia as seguintes proposições PLC 64 e PLC 6521 em votação em votação e requerimento as senhoras deputadas e senhores deputados com a própria maneira como se encontram aprovado. Legenda Adriana Zanotto a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho do via AMG 0705 que especifica autor deputado autor deputado Bosco autor deputado Duarte Bechir como consenso do relator e está dentro do prazo regimental retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais projeto de lei 908 de 2019 segundo turno acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 57 da lei 14.184 de 31 de março de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual também de autoria do deputado Duarte Bechir na sua ausência restribua a matéria a senhora deputada Beatriz Serqueira quem conceda a palavra para proferir o parecer a emenda é minha mas eu posso? é posso? posso? o cara que não quer o que isso aqui faz? o cara que não quer o que a gente tem que fazer? é uma lei ao permanecer então mesmo garantir progressão progressão e proporção boa tarde presidente de autoria do deputado doutor Paulo a proposição em epígrafe acrescento o parágrafo segundo do artigo 57 da lei 14.184 de 31 de janeiro de 2022 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual aprovado pelo turno na forma original retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o segundo turno somos pela aprovação do projeto de lei 908 de 2019 na forma substitutiva um a seguir apresentado o artigo 57 da lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002 fica crescido do seguinte segundo parágrafo segundo parágrafo os recursos administrativos que vessem especificamente sobre concessão de licença para tratamento de saúde serão recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo o parágrafo terceiro do artigo 59 da lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação parágrafo terceiro os prazos expressos em dias contam-se somente os dias úteis esse é o parecer presidente obrigado senhora deputada em discussão o parecer eu vou pedir a suspensão da reunião dois minutos se possível só para poder compreender quais foram as alterações trazidas no substitutivo tem vossa excelência sim o relator o deputado o artes vossa excelência pode explicar para o deputado quais alterações suspende suspende a presente sessão trazidas que me tiraram as dúvidas eu confesso que eu preferi o texto anterior mas não seria eu quem vai criar problemas para a tramitação então eu concordo com as alterações e acredito que o projeto esteja apto a ir a plenário na forma como relatado obrigado deputado não há oradores escritos se essa disposição em votação senhoras deputadas senhoras deputadas que aprova mas nesse como se encontra aprovado projeto de lei 2515-2021 segundo turno altera a lei 21.830 de 20 de novembro de 2015 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Caeté o imóvel que especifica de autoria do deputado Gustavo Aladares relatoria deputado do arte meixeira quem conceda a palavra para emitir seu parecer ok senhor presidente de autoria do deputado Gustavo Aladares o projeto de lei epígrafo na forma aprovada em plenário altera a destinação do imóvel que trata a lei 21.830 no caso em apreço não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público além disso conforme consta a matéria em exame a coisa reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo dos cinco anos contado da publicação da lei modificativa não lhe tiver sido da destinação estabelecida reiteramos portanto senhor presidente senhoras e senhores deputados o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público podendo portanto ser transformada em norma jurídica em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.515 2021 no segundo turno na forma vencido em primeiro turno é o parecer obrigado deputado em discussão o parecer não há oradores inscritos incessa a discussão em votação as senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam permaneço como se encontra o parecer foi aprovado projeto de lei 2.972 2021 em segundo turno autoriza o poder executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica autor deputado Cássio Soares relator ex-presidente de autoria deputado Cássio Soares o projeto de lei epícrafo tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica a proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1 e retorna este óculos legiado a fim de receber o parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso primeiro do regimento interno em observância ao disposto para o primeiro do artigo 189 do regimento interno transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer em fácil exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.972 21 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno em discussão o parecer não há oradores inscritos em certa discussão em votação senhoras deputadas e senhores deputados com a própria maneira como se encontra o parecer foi aprovado projeto de lei 3.248 de 2021 segundo turno autoriza o poder executivo a receber doações de vidros brindados para viaturas da polícia civil e militar é de autoria do deputado Charles Santos sobre a leitura do deputado Duarte Bestira quem conceda a palavra para emitir seu parecer ok senhor presidente senhoras e senhores deputados antes porém permita-me presidente em nome de toda polícia civil saudar aqui o seu chefe polícia doutor Joaquim Francisco que se encontra presente saudando o senhor eu saúdo os demais membros que se encontram nesse ambiente seja sempre muito bem-vindo de autoria do deputado Charles Santos a proposição epígrafo autoriza o poder executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas das polícias civil e militar a proposição em tela em linhas gerais autoriza o poder executivo a receber em doação sem encargos para a administração pública estadual vidros de blindagem para o uso em viaturas das polícias civil e militar segundo o autor a proposição possibilitará maior proteção às polícias ostensivas táticas do estado de Minas Gerais sem geração de despesa pública já que há empresas no ramo de blindagem ou não dispostas a fazer doações para a instalação de vidros blindados para as viaturas da polícia a comissão de função de justiça no primeiro turno concluiu pela juridicidade da proposição na forma de substituir número um em razão do instituto da autonomia privada e do direito livre disposição de bens particulares considerando que o projeto pretende regrar a possibilidade de doação de bens privados em sua análise meritória a CCJ em primeiro turno entendeu que o projeto de lei em tela é direto apresentar uma maneira por meio da qual a sociedade pode efetivamente contribuir com a segurança pública entendemos senhor presidente que eu substituí o número dois aprovado em primeiro turno na CCJ é oportuno além de reforçar a eficácia dos princípios constitucionais da administração pública especialmente os da supremacia do interesse público sobre o particular da continuidade de serviço público e da eficiência administrativa conclusão senhor presidente em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3248 2021 em segundo turno na forma do vencido em primeiro turno é o parecer obrigado deputado em discussão o parecer não há oradores escritos encerra se a discussão em votação senhoras deputadas senhoras deputadas para a prova mas como se encontra aprovado projeto de lei 3.386 2021 segundo turno autorizo o poder executivo alienar por meio de venda o imóvel que especifica é de autoria deputado Antônio Carlos Arantes relatoria deputado Duarte Bechira quem conceda a palavra para proferir o parecer de autoria do ilustre deputado Antônio Carlos Arantes vice-presidente dessa casa o projeto de lei epígrafo tem por objetivo autorizado por executivo alienar por meio de venda o imóvel que se especifica a imóvel com área de 589 metros quadrados situado a praça coronel Carlos Bernardes número 69 centro no município Lagoa da Prata registrado sob o número 8055 cartório registro de imóveis de Lagoa da Prata B loja e sobre a loja com área de 961 metros 2,08 no prédio situado a rua Ralfeld número 504 esquina com avenida Getúlio Vargas no município Juiz de Fora C imóvel com área de 8.200 metros quadrados situados avenida 7 de setembro 4674 no bairro Altinópolis no município de Governador Valadares a proposição estabelece que tais bens poderão conforme o interesse do Estado ser objeto de venda da ação em pagamento permuta por outro imóvel produto ou serviço da ação em garantia de operação financeira ou incorporação para fins de integralização da participação em capital social de empresa controlada pelo Estado e que os recursos provenientes da alienação serão creditados na conta alienação de bens classificados como receita de capital em observância ao disposto do artigo 44 da lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2000 fica portanto determinado por fim que alienação será precedida de avaliação e licitação da modalidade leilão atendido às disposições do artigo 76 da lei federal 14 133 de 1º de abril de 2021 cumpra esta comissão aferir nas operações deslumbradas se a proteção do interesse coletivo é observada tendo em vista que no trato da coisa pública deve preponderar o que é conveniente para a coletividade no caso em apreço o presidente não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público reiteramos portanto o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público podendo ser transformada em norma jurídica em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.386 de 2021 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno é o parecer obrigado deputado em discussão o parecer não há oradores de inscrito se essa discussão em votação em votação para encaminhar considera a palavra ao deputado vice-presidente desta casa Antônio Carlos Arantes muito obrigado presidente João Magalhães relator deputado Duarte Bichir novos colegas meus agradecimentos já quanto à evolução desse projeto e é de suma importância para o município de Lagoa da Prata Lagoa da Prata seu presidente deputado Duarte Bichir e demais colegas é um município bastante pujante de uma economia muito fortalecida do agronegócio da indústria as maiores indústrias de bicicletas do Brasil estão lá em Lagoa da Prata mas também um dos melhores laticínios do Brasil e do mundo está em Lagoa da Prata e uma grande também da mesma forma a nossa gloriosa polícia militar e polícia civil também bastante respeitada e trabalhando muito no município de Lagoa da Prata da polícia militar por incrível que pareça é o único município do estado nesse porte de mais de 60 mil habitantes que não tem uma sede adequada e própria está em pontos diversos da cidade não tem assim um local agora está lá na parte baixa da cidade sempre mudando de local não é o espaço adequado enquanto tem um terreno de mais de 5 mil metros quadrados que fica no bairro Marília plano de esquina um projeto fantástico seria a instalação desta unidade da polícia militar e hoje ela estaria sendo transferida a iniciativa seria de transferir para o atual fórum local que está sendo desativado também é um espaço que não tem um estacionamento para viatura fica no centro da cidade difícil de estacionamento não é o espaço adequado principalmente também que não tem a parte de acessibilidade ou seja a proposição enfim é um imóvel valorizado que pode ser transferido vendido e transferido para a iniciativa privada através dessa venda da Vinha Nação e este recurso seria aplicado na construção de um espaço novo para a polícia militar num lugar bem mais adequado ficando a polícia muito bem instalada então esta é a proposição agradeço aos novos colegas essa iniciativa partiu-se do município do prefeito de Jane mas também principalmente do meu amigo padre Almerindo que me levou até este local numa audiência com a polícia militar onde surgiu esta proposição e apoiado por vocês pelo deputado Fábio Avelar também e vários parceiros aí buscando essa parceria para viabilizar uma sede própria e adequada viu deputado Sargento Rodrigues para a nossa gloriosa polícia militar lá na cidade de Vagoa da Prata muito obrigado gente para discutir é para discutir a deputada Beatriz Serqueira está nos perguntando se já tem o produto da venda como poderá ser utilizado ele está ligado a quais ações e na página número 2 lá no primeiro ou segundo parágrafo estão as atividades que poderão ser cumpridas com a venda inclusive até da ação em pagamento que é no caso de uma dívida numa das empresas estatais do Estado que ele poderá somar tem todas as condições aí será precisada de uma avaliação o imóvel ou os imóveis então nós nós ao ao perfeiçoar o parecer nós deslumbramos todos esses detalhes que no final constituem objeto da legalidade e preservam o interesse público acima de tudo é a nossa explicação e se a deputada Beatriz quiser uma outra quaisquer outras alterações nós estamos dispostos enquanto relator da matéria a matéria continua em discussão não há oradores inscritos em cessa discussão em votação as senhoras deputadas e as senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se encontra com voto em branco presidente com voto em branco deputada Beatriz Serqueira o parecer foi aprovado projeto de lei 3.722 de 2022 segundo turno altera a lei 14.167 de 10 de janeiro de 2002 que dispõe sobre a adoção do âmbito do estado do pregão com modalidade de estação para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências autores deputado Bartô e deputado Cleitinho Azevedo relator deputado Ati Bestir a quem conceda a palavra para proferir o parecer ok senhor presidente senhores e senhores deputados de autoria dos deputados Bartô e Cleitinho Azevedo a proposta em epíquica altera a lei 14.167 de 10 de janeiro de 2002 que dispõe sobre a doação no âmbito do estado do pregão como modalidade de estação para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências o artigo o artigo 1º do projeto tem o intuito de acrescentar a mencionada norma estadual o artigo 2º A com o objetivo de determinar que os bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas dos poderes do estado deverão ser de qualidade comum não superior a necessária para cumprir as finalidades as quais se destinam vedada a aquisição de bens de luxo por sua vez o parágrafo primeiro referido o artigo 2º A traz os conceitos de bem de luxo bem de qualidade comum e bem de consumo ao passo que o parágrafo segundo apresenta ressalva ao comando central da proposta ao dizer que não será enquadrado como bem de luxo aquele que for adquirido a preço equivalente ou inferior ao bem de qualidade comum da mesma natureza como se vê senhoras e senhores o projeto visa identificar que seria bem de luxo a venda de sua aquisição pelo estado via pregão ademais o artigo segundo ao alterar o artigo 14 da referida lei é subsidiariamente para a modalidade de pregão as normas da lei federal a comissão de construção e justiça em sua análise primeiro turno não identificou vícios quanto ao aspecto iniciativo ratificamos que em segundo turno o entendimento já verbado por essa comissão de administração pública em primeiro turno no sentido de que a proposição está em consonância com o interesse público e contribui para concretizar a aplicação dos princípios constitucionais na moralidade da eficiência que anorteia a administração pública não há dúvida senhoras e senhores de que o projeto contribui para o alcance do interesse público adequando a lei estadual 14.167.2002 ao artigo 20 da nova lei nacional de licitações lei federal 14.133.2021 e ao decreto 10.818 decreto federal também de 21 que proíbem a aquisição de artigos de luxo no âmbito da administração pública conclusão senhor presidente ante o exposto somo pela aprovação do projeto de lei 3.732 de 2022 no segundo turno na forma original é o nosso parecer presidente obrigado senhor relator em discussão o parecer o que é Suspenda a presenciação por um minuto. O projeto de lei 3081-2021, primeiro turno, altera a lei 1842, de 13 de dezembro de 1985, que autoriza o Estado a doar terreno a diocese de governador Valadares. De autoria do deputado Coronel Sandro, relatoria desse presidente. De autoria do deputado Coronel Sandro, o projeto de lei empírica tem por finalidade alterar a lei 1842, de 13 de dezembro de 1958, que autoriza o Estado a doar terreno e benfeitorias a diocese de governador Valadares. Publicado no Diário Legislativo de 4 de novembro de 2021, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Rúbia. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela justicidade, exclusividade e legalidade da oposição na forma institutiva número 1, que apresentou. Este órgão, colegiado, cumpre e exará o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. De artigo exposto, opinamos pela aprovação do prédio de lei 3088-2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, cessa discussão e votação, as senhoras deputadas e senhores deputados, com a própria maneira como se encontram, aprovado. Novamente, penda presente sessão. Estão reabertos os trabalhos. Estão reabertos os trabalhos. Nós vamos retirar de pauta. Vou retirar da pauta o PLC 64 e 65. Vou chamar no pé de ata uma reunião extraordinária para amanhã, às 9 horas da manhã. Terminando aqui, daqui meia hora eu vou subir para o meu gabinete. Quem quiser participar, senhoras deputadas, senhores deputados, convido também o doutor Joaquim, se quiser participar. E vamos tentar fazer um mínimo, um relatório mínimo para votar amanhã. Nós estamos esticando a corda para um lado e para o outro, não sai do lugar. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, um denominador comum aí, aperfeiçoar o texto. Já catei várias das emendas que foram apresentadas semana passada. Vou disponibilizar para os deputados a corda do parecer. E vamos sentar lá com os consultores e ver se a gente consegue modelar para votar amanhã. Se não votar amanhã, esquece. Vai só depois da eleição. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, a palavra pela ordem. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo mais uma vez à Vossa Excelência, aos demais deputados que compõem a Comissão de Administração Pública, a que disse à Vossa Excelência que estaria. eu teria que estar neste momento lá no fórum de uma ação que eu sou o autor, comuniquei ao juiz da impossibilidade para estar aqui, para dar o coro, substituindo o deputado Glaico Fran, que eu sou suplente dessa comissão. Tive contrariando, inclusive, o meu advogado, sob pena de perder a ação para estar aqui hoje para votar essa matéria. Tem pontos aqui que ainda são controversos? Tem. Mas eu entendo que se a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais não aprovar essas matérias, os seus integrantes sairão prejudicados. Vou repetir o que eu disse na Comissão de Segurança Pública por duas vezes e desta feita é a terceira vez que eu faço na Comissão de Administração Pública. O parecer da Comissão de Segurança Pública houve um desacordo. O relator, deputado João Leite, sentou com o doutor Joaquim, eu estava presente, foi repassado os dez pontos daquele desacordo. Alinhou-se ali um novo parecer, votou o parecer. Naquele momento, acatou-se nove emendas dos deputados, delegada Eli Grilo e delegada Sheila e outras quatro parciais. Avançamos na Comissão de Segurança Pública. O que eu quero sugerir e vou continuar sugerindo, aprove o parecer aqui hoje, ainda tem que passar pela Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, depois de em plenário em primeiro turno, retornar à Comissão de Médio, parecer de segundo turno e retornar ao plenário. Olha, ah, eu não quero do jeito que está. O investigador não quer unificar o cargo com o escrivão, não quer ser chamado de inspetor de polícia. Eu fiz uma sugestão aqui ao deputado de Le Grilo, a delegada cheira e faça ao doutor Joaquim. Então, vamos chamar a gente de polícia, vamos preservar o cargo de inspetor, porque também é uma cobrança, unifica, dar a quem tem que dar a garantia da progressão na carreira para aqueles que não desejam fazer unificação, dá a ele a garantia da sua progressão no cargo que ele assim desejar. Se for o caso, doutor Joaquim, é uma sugestão minha, sugestão minha, já que é a base da Polícia Civil, cria-se o cargo efetivo de inspetor no topo da carreira e não quatro níveis, passa a ter cinco, permanece com a aposentadoria ao grau imediato, porque se retirar será uma perda enorme para a carreira de todos, aí é de todos, se você não atingir o grau máximo, você pode atingir cumprindo os requisitos mínimos para você atingir o grau máximo que aqui hoje é o grau quatro. Tem inúmeras formas de corrigir o projeto. Agora, eu falei para o doutor Joaquim, vou falar aqui para todos novamente ouvir. O projeto propõe uma carreira enxuta, o projeto propõe uma progressão em 18 anos, então o cidadão entrou aqui na Polícia Civil hoje, está lá formando a Cadepol, passou três anos, cumpriu o probatório, deputado João Magalhães, presidente, mais cinco ele vai ao nível dois, mais cinco ele vai a três, mais cinco ele vai a quatro, aos 18 anos ele vai atingir o grau máximo da carreira. Há controvérsias? Há, mas nada que não pode ser superado. O que não pode, ao meu ver, essa é minha opinião, é minha opinião, ao meu ver, é o projeto ficar aqui estagnado, parado, porque o tempo está contra todos nós. Vou repetir, eu tenho visitado delegacias de polícia no interior e tenho dito aos delegados, peritos, escrivães, investigadores que eu encontro por meio do caminho afora nas minhas visitas, olha, se a Polícia Civil não aprovar esse projeto, sofrerá uma perda enorme. Por quê? Vou repetir novamente, porque os anais desta casa vai ficar registrado, os anais vão ficar registrados. Hipoteticamente, se esse governador for reeleito, no dia 1º de fevereiro, ele reencaminha o projeto do regime de operação fiscal, só que aí com muito mais expertise, porque ele já vai estar um pouco mais esperto no governo e essa pauta será travada novamente. Ah, então vamos para o governo que vem. Não se iludam. e isso pode acontecer e é uma hipótese real de acontecer. Ah, mas do jeito que está não serve. Então puxa para um lado, puxa para o outro. Eu sei que quem não precisa mais da aposentadoria, talvez não faça muita diferença, mas quem quer a progressão da carreira dele nos termos que está proposto, com certeza. Eu tenho críticas ao projeto, doutor Joaquim. Eu tenho. Ele não é um projeto 100% que ninguém vai achar projeto. aqui 100% perfeito, não. Mas eu tenho certeza que a gente dá conta de fazer os contornos e pegar os principais pontos. Olha, isso aqui é um ponto neval? É. Vamos tentar aqui corrigir. Esse aqui. Mas tem que deixar o projeto andar. Se o projeto ficar aqui estagnado, com certeza, quem espera uma promoção, quem espera uma progressão, e aí, são todos integrantes. Todos que não estão no topo. ah, mas fulano de tal, o chefe de departamento não quer esse projeto. Ele é geral? Não, então realmente não vai fazer muita diferença. Ah, o superintendente fulano de tal não quer. Ah, mas ele está na geral? Então, talvez, para ele, não faça muita diferença. talvez, a visão dele e o planejamento dele de carreira é outro. Mas e o restante? E os demais, quase 11 mil integrantes, vão ficar sem a progressão na carreira? Ah, deputado, se botar o nome de inspetor, quem é inspetor se sente desprestigiado. Concordo. Vamos botar o nome de agente de polícia, como já foi? Já foi agente, já foi detetive, agente de polícia e transformou em investigador. Eu participei das três alterações como relator da lei complementar 84 de 2005, da lei complementar 113 de 2010 e da lei complementar 129 de 2013. Eu participei como relator dessas matérias. Mas nós temos que entender o seguinte, olha, está aí a ideia, vamos chamar de agente de polícia a transformação, vamos garantir a progressão na carreira de quem não deseja para o cargo, deixa a garantia, porque, olha, eu quero ficar escrivão, eu quero ficar investigador. Então vamos colocar na lei, o legislador somos nós, quem coloca na lei somos nós, presidente. Somos nós que colocamos? Colocamos na lei a garantia e inserimos o cargo de inspetor como o topo da carreira, mais um grau a mais, os inspetores não ficam prejudicados e a polícia civil com a sua base ganha um nível hierárquico a mais que obviamente ganha também financeiramente. Olha, eu estou vendo que quem não quer a tramitação e está, ah, eu estou preocupado aqui se o perito, ah, mas o perito aqui está querendo uma autonomia exacerbada. Olha, depois que passou lá pelo parecer da segurança, que nós sentamos com o doutor Joaquim, que foi revisto por ele, sentado na mesa com o relator. Todos os dez pontos? Eu achei agora a coisa vai andar. Não, ela continua empacando. Então, eu vejo que os integrantes da instituição sairão muito prejudicados sem aprovação. Mas eu deixo aqui a minha fala, presidente, porque não serás deputado. Vou repetir, eu deixei de ir numa audiência no Fórum Lafayette para estar aqui hoje, aqui, num processo que eu sou o autor. Eu que estou movendo o processo. Fiz questão de dizer, olha, nós teremos dois projetos importantes sendo votados hoje na Comissão de Administração Pública e também na Comissão de Fiscalização. se aqui passasse, tá? Iria ser recepcionado. Então, meu apelo aos demais colegas, deputados e deputadas, é que a gente avance com essa matéria, deixe o projeto aprovar em primeiro turno, e aí, deputado João Magalhães, aí sim, nós temos o tempo para sentar. Eu estou disposto, estou totalmente disponível para sentar e tentar ajudar, como eu fiz na Comissão de Segurança Pública, ajudando o relator junto com o doutor Joaquim e depois ajudando com o deputado João Leite a acatar diversas emendas. Eu contribuí com a minha experiência parlamentar tentando construir. O que nós não podemos é perder a oportunidade de dar à Polícia Civil, que não é só promoção, não. Ah, mas só promoção. Não, não é, não. Aqui eu já elenquei, tem muitos pontos. Aqui não permitirá a cassação da aposentadoria. Aqui nós vamos definir o policial civil que casou com outro servidor público estadual. Aqui nós vamos garantir que o abono investimento venha para dentro da lei orgânica, dando maior segurança jurídica. Aqui nós vamos garantir uma série de questões, um estatuto disciplinar melhor. Mas, eu não posso, enquanto membro aqui da comissão suplente, eu não posso dizer que a gente vai aprovar na mar. Já encerro, presidente, dizendo que a Polícia Civil, se não aprovar essas duas matérias, terá um prejuízo enorme, porque o tempo está contra nós. Eu só, antes de passar para o doutor Alegreiro, gostaria de ressaltar, deputado, que a vossa excelência não foi tão diligente enquanto o processo esteve, o projeto esteve na vossa comissão. Ele passou lá por mais de cinco meses. Eu não sou dono de projeto, eu sou presidente da comissão e estou na condição de relator. Eu não consigo aprovar projeto com o meu voto. Aqui tem um colegiado e a maioria dos membros do colegiado estão contrário ao projeto como ele está proposto. Nós estamos tentando buscar um denominador para aprovar. Ontem estive com o presidente da casa, ele só vai colocar em pauta se houver um consenso, se não, ele não vai pautar, porque as mesmas reclamações que chegam para a gente estão chegando para o presidente. Então, deputado, nós estamos tentando. Agora, eu não sou dono da comissão, eu estou aqui como presidente e eu respeito todo colegiado. Assim que o colegiado tiver uma decisão para que possamos colocar o projeto em votação, nós vamos colocar, eu acho que ainda não está maduro. Agora, eu não posso trabalhar com o tempo. E outra coisa, deputado, vossa excelência conhece tão bem de regimento como eu, o regimento da casa diz que dia 23, prevê que dia 23 a pauta será trancada. Mal ou mal se nós votarmos aqui hoje, o projeto, na melhor das hipóteses, vai votar o primeiro turno semana que vem se votar. E depois, só quando destrancar a pauta que ele volta a ser votado em plenário. Então, nós não estamos sendo indiligentes, nós estamos tentando, na medida do possível, ter me colocado, já recebi vários presentes sindicatos, associação de diversos, ouvi a todos, já tem uma pila de papel lá de tanta correspondência que eu recebi, a gente está tentando harmonizar, não está conseguindo. só teve uma pessoa que teve no gabinete ontem, de uma classe que elogiou o projeto, só um. Todos os demais que lá estiveram foi para criticar. Então, vamos tentar amadurecer, aqui não tem criança, o mais bobo aqui é deputado, o mais bobo, entendeu? Ninguém chegou aqui com menos de 30, 40, 100 mil votos, a gente representa a sociedade, então nós temos que buscar amadurecer o projeto para que possamos oferecer para a Polícia Civil realmente um projeto que possa ajudar a classe dos detetives, dos investigadores, dos escrivãos, dos escrivães, dos delegados, esse é o nosso intuito. Pela hora, presidente. Eu vou conceder a palavra do delegado Alegrino. Vossa Excelência fez uma afirmação aqui e que eu preciso encontrar para o Vossa Excelência. Pode falar. Vossa Excelência falou que o projeto ficou lá X tempo. Mais de cinco meses. Vossa Excelência sabe que eu também fiz diversas reuniões com sindicatos e associações? Vossa Excelência também não sabe. Sei, mas... Vossa Excelência sabe que eu fiz duas audiências públicas a pedido, a requerimento do deputado Alegrino? Uma do PLC 64, específica, outra. Vossa Excelência também não sabe que eu também recebi o doutor Joaquim por várias vezes no gabinete? Sim. Então, Vossa Excelência, quando for falar assim, Vossa Excelência tem que também perguntar ao deputado como é que foi a tramitação? Eu acompanhei, deputado. Vossa Excelência está nos pressionando. Não, não. Ao contrário. Vossa Excelência que está me interpretando mal como interpretou da outra vez. Não. Está me interpretando mal. Vossa Excelência diz. Eu só estou dizendo... Porque o problema não é com Vossa Excelência não, presidente. O problema não é com Vossa Excelência, com o relator não. Pelo contrário. Vossa Excelência é sempre muito... Acolhe todo mundo. Acolhe a mim, os meus pedidos. Vossa Excelência está equivocado. Não é, Vossa Excelência. Por isso que Vossa Excelência, ao se equivocar, acaba atacando aqui o deputado. Não, não ataquei. Mas, de certa forma, atacou. Eu quero dizer o seguinte. Não é de Vossa Excelência. É Vossa Excelência que está apresentando as emendas? Não. Não foi Vossa Excelência que apresentou. Aqui eu não apresentei emenda nenhuma, exatamente, para não atrapalhar. Eu não apresentei lá na Comissão de Segurança Pública, enquanto presidente. Também não apresentei. Não apresentei emendas. Então, se existe... É o que eu estou tentando. Eu estou tentando falar, olha, vamos tentar avançar. E o tentar avançar, eu poderia... Olha, se você tivesse apresentado emenda aqui, como é que você está tentando avançar? Você está enfiando emenda no projeto. E eu não. Eu fui conciliador lá. Eu tentei conciliar o máximo. Eu tentei acatar o máximo. Mas eu quero dizer, Vossa Excelência, que longe de mim de dizer, a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, enquanto relator, atrapalha. Pelo contrário. Vossa Excelência, houve um, dois, três, quatro... E tenta conciliar. Eu estou falando, é o conjunto. Eu falei aos membros da comissão alertando o prazo. Agora, não quer votar? Está tranquilo. Não vota. Eu fico quietinho no meu lugar e recolho a minha significância, presidente. Deputado, é só consultar os membros da comissão. Se estiver disposto a votar o relatório, como foi apresentado na última reunião, eu represento aqui e voto hoje. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu sou um voto. Sr. Presidente. Deputado Alígrino. Sr. Presidente, isso tudo está acontecendo. Me desculpem as pessoas que pensam diferente. Mas nós tivemos um projeto da Polícia Militar, que foi votado ontem, que eu sequer tomei conhecimento, porque eu respeitei o militar que aqui tem, que foi relator na Comissão de Segurança, que trabalhou, e que eu participei só com voto. só com voto. Eu fiquei praticamente na torcida. Isso tudo aqui está acontecendo, porque hoje eu agradeço ao deputado Sargento Rodrigues que no passado nós não tínhamos ninguém aqui da Polícia Civil. Hoje nós temos dois. Esses projetos ficam na Comissão de Segurança Pública por cinco meses e pouco. Eu cansei de pedir, falei com o relator, pedi a ele, quando você foi elaborar o relatório, convide a mim e a Sheila, que somos delegados, que eu estou há 40 anos nessa instituição e conheço ela de ponta a ponta. Eu fui investigador, eu fui delegado especial e sou delegado geral de polícia. Eu poderia ter contribuído fazendo um acordo entre as partes, mostrando onde é que realmente está ganhando e aonde que está perdendo. Mas nós não tivemos a chance, nós sequer fomos chamados no gabinete para discutir isso, nem eu, nem a deputada Sheila. Os únicos que receberam essa oportunidade foram a classe dos peritos. O João Leite achou ruim comigo e eu tenho o maior carinho e respeito pelo João, tenho idolatria pelo João Leite, mas ele poderia ter nos dado a chance de discutir em nome da nossa classe policial civil e não foi dada, não foi dada. Hoje, as promoções são importantes, se eu estou no relatório ou achei ele estar no relatório, primeira coisa, vamos votar só as promoções, meu relatório vai angariar, vai contemplar as promoções para todo mundo, que é importante, mas, fazer o que está sendo feito, eu continuo analisando, nós vamos trocar as promoções por a nossa instituição, nós não podemos fazer isso, eu estou aqui fazendo um apelo aos meus colegas, não adianta achar, não adianta achar que nós estamos ganhando, as promoções são importantes, sim, mas então vamos fazer elas. Nós fizemos agora aqui uma emenda de comum acordo com os escrivães, com o Marcelo, com o Bruno, com o Emerson, com o Zé Maria, e quando eu falo o nome do Zé Maria, de Toninho, nessa instituição, eu faço referência, porque eles têm uma história de carregar essa instituição nas costas, a emenda, não se fale em agente, porque aí nós estamos retroagindo, nós já fomos agente, o que que nós poderíamos fazer? investigador oficial 1, investigador oficial 2, investigador oficial 3, espetor, porque quem ralou para chegar e espetor, agora vem todo mundo, o sargento conhecimento de tudo, foi o nosso chefe e os peritos. Nós, eu pergunto aqui, sindicato, sindicato, foi chamado para discutir? Escrivães, foram chamados para discutir? Delegados de polícia, foram chamados? Não. Então, gente, eu não estou brigando por mim, não, eu já parei, mas eu não gostaria nunca que a minha instituição fosse para o fundo do poço, e a tendência é o seguinte, tá, unificação, essa já houve acordo, eu não vou fazer nenhum comentário, viu, Marcelo? Houve um acordo por parte deles, eu não vou fazer nenhum comentário, mas nós vamos dar uma autonomia, eu recebi peritos na minha sala, em Uberaba, tem fotos, tem vídeos, pedindo para não sair da polícia, para não sair, nós estamos criando uma polícia dentro da outra, sem subordinação, segurança pública, instituição policial, não existe possibilidade de você fazer se não tiver hierarquia e disciplina, vai lá na nossa co-irmã polícia militar, se lá tem possibilidade de fazer isso, a retirada do Detran da polícia civil, não morro de amores pelo Detran, mas o que é que nós estamos ganhando com isso? Nada, o Detran é a segunda maior arrecadação do Estado e nós vamos perder, por quê? Nós estamos fazendo tudo errado lá, eu nunca morri de amores, nunca trabalhei em Detran, nunca quis trabalhar, mas não é justo ir sulapando, você já viu água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, a água vem batendo por baixo até acabar com aquilo e ruir e destruir, nós estamos brigando dentro de nós mesmos, a polícia, a perícia quer embora, eu sou favorável, que vá, constitua uma nova carreira, eu quando entrei na polícia, a primeira coisa que eu fiz foi um trabalho de perito, lá em Turama, no pontal do Triângulo Mineiro, em Uberaba tinha 10 peritos, somente um era perito oficial, os demais eram investigadores exercendo atividade de perito, os peritos ganharam terreno, cresceram e são sérios, aqui vem se dizer, ah, o perito muitas vezes sofre pressão do delegado para mudar isso ou mudar aquilo, pelo amor de Deus, eu tenho 40 anos, eu desafio, eu desafio um perito, um delegado que tenha tentado interferir no trabalho do perito, que eu desafio, se falar para mim, eu vou, vai ter que mostrar de que forma foi e documento, porque isso eu nunca vi, eu estou aqui nisso aqui há muitos anos, peritos, primeiro, o delegado que fizer isso ele está fazendo uma besteira muito grande, segundo, o perito que eu conheço que é o mineiro não aceita interferência, nunca aceitaram, se tentar fazer isso o perito vai prender o autor, então gente, nós temos que parar com essa discussão, vamos buscar o que é melhor para a polícia civil num todo, não é o que é melhor por causa das promoções, é importantíssimo, sim, é importantíssimo, sim, então façamos um relatório fazendo só as promoções, por que não foi feito isso? porque não tinha ninguém da polícia civil analisando o relatório, eu, eu fiquei para ajudar o projeto da polícia militar, somente isso que eu fiz, então gente, essa é a minha colocação, não vou, não vou participar de uma coisa que não ajuda a polícia civil, a modernização da polícia civil é no todo, vamos modernizar de que forma, aumentando o número de vagas para delegado, aumentando o número de vagas para perito que não tem cabimento o que foi feito agora, quantas vagas, aumentando o número de vagas para os escrivães, para investigadores, 30 vagas, o que você vai fazer com 30 vagas no Estado, gente? Então, nós temos é que aumentar, isso é modernizar, é dar oportunidade dos inquéritos ser bem elaborados, é isso que nós precisamos fazer, é dar estrutura, eu cheguei em Uberaba como chefe de departamento, tinha uma delegacia caindo pedaço, os meus colegas, investigadores, delegados, trabalhava, trabalhava, doutora Camila, a senhora sabe, num postinho de saúde, cujo banheiro era o que servia a todos, inclusive os presos conduzidos. Deputado, com um clube de gentileza. Só um minutinho, seu presidente, desculpa por alongar, mas o que que eu fiz? Falei, isso aqui não é lugar para a polícia civil trabalhar. Aí, modernizei como? Fui lá, peguei uma delegacia que era dois milhões para arrumar, o governo não me deu um centavo, não teve um político que me deu um centavo, nenhum, mas nós terminamos com a ajuda do povo, fizemos a melhor sede do Estado, sede própria, vai lá quem viu a inauguração e quem viu o que nós fizemos, sabe? Isso é modernizar a instituição, é dar condições de trabalho para os meios colegas. Senhor presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado, deputado. Eu vou encerrar a sessão, vou convocar uma sessão para amanhã, nove horas, só vou abrir uma audiência pública e assim que eu fizer a abertura, vou passar para o vice-presidente da comissão e vou para o meu gabinete e os aguardo lá. Vamos tentar produzir um relatório, convidou o Joaquim, os deputados, um representante de cada sindicato que o espaço é pequeno. Senhor, pode? Hoje? Agora. Agora. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece para os parlamentares e os convidados, determina a lavratura da ata, convoca reunião extraordinária para 15 horas e 50 minutos para debater acerca dos impactos do abastecimento público de água no município de Belo Horizonte e região metropolitana. e convoca também extraordinária para amanhã, quarta-feira, dia 15 de junho, às 9 horas, para apreciação dos PLCs 64-2021 e 65-2021. Os requerimentos de primeira e segunda fase serão apreciados amanhã. determina isso é os trabalhos. Obrigada. Obrigada. João, só amanhã, então? Só amanhã? Pode acabar esse pessoal com você? É aqui pra isso, pessoal. A sala é da segunda-feira que a bandona é donna? João, pode ir, presidente? Pode ir.